Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje vamos começar mais um vlog pra vocês de rotina do lar, minha vida real, como que é. Hoje eu preciso cozinhar feijão, cheguei do serviço, peguei as meninas e agora preciso cozinhar feijão porque como domingo eu fiz feijoada, então eu não cozinho aquele feijão carioquinha, que é aquele que a gente come aqui em casa. Então hoje eu preciso cozinhar porque o marido tá pedindo. E daí nós estamos aqui e tem uma bebê fugindo aqui, ó. Ó quem tá fugindo aqui. Ó quem tá fugindo aqui. Quem tá fugindo aqui? É a Clara. Quem fez aniversário? Parabéns pra você nessa da... Ontem foi o aniversário dela de um aninho. A gente compou um bolo e cantou parabéns aqui em casa, mas a festinha tá quase chegando, né? Então, gente, ela tá quase andando. Ela dá dois passinhos e... Ela dá dois passinhos e senta. Então ela tá com preguiça mesmo. E agora eu vou pôr elas lá na sala. Já mamaram. A Sara ainda não mamou, mas já vou dar uma mamada pra Sarinha e vou começar a fazer as coisas, senão eu não dou conta. Então a Sara tá aqui. Vamos falar oi pras titias, filha? Fala pras titias. Oi, titia, tudo bem? Olha pra elas, né? Oi, tudo bem? Ai, a cara tá aqui. Quem fez aniversário ontem? O papai. Não, não foi a Clara? Quantos aninhos que a Clara fez? Uuuuh. E agora elas estão aqui, ó. Tem um ursão aqui, onde a Sara tá sentando nele. Senta lá, filha. Senta lá pra você ver. Isso, ó. Titias, que linda. Ela senta ali pra assistir. Né, Clara? Então, gente, é isso. Elas vão ficar aqui assistindo. Quer mamar, filha? E eu vou cozinhar o feijão pra... pro jantar. Então até já, já. Sarita, tá? Mamar? Pega esse chinelo do pai ali no chão ali pra mãe guardar. Dá aqui o chinelo do pai. Fazendo um favor. Acho que a mamãe ajuda. Obrigado, filha. Uuuuh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Gente, então aqui eu coloquei o alho, né, picadinho Esse triturador de alho eu comprei na revista do Avon, gente Teve algumas meninas que já me perguntaram aqui Mas vocês acham em lojinha que vende utilidades domésticas, vocês acham E eu acho que eu paguei 3 ou 4 reais, foi bem baratinho Daqui eu coloquei o alho, coloquei o óleo, né, óleo de soja normal E coloquei um pouquinho de chimichurri pra fritar Algumas 3, 4 vezes eu coloquei chimichurri, assim, fritinho e ficou muito gostoso Então daí eu comecei a colocar, mas aí você tempera o feijão do jeito que você quiser, tá? Que eu tô só mostrando pra vocês como que eu faço O feijãozinho E daí agora o alho já tá começando a passar, né, já tá dourado Tem alguns tão branquinhos ainda, eu já vou pôr já o feijão E tchau Agora cuidado Agora aqui eu vou pôr água, gente Nessa panela elétrica aqui, diferente da panela comum de pressão A gente precisa temperar o feijão antes, né Eu pelo menos temperava sempre depois, na panela de pressão comum Mas nessa eu tempero antes, conforme indica Eu vou pôr mais um pouquinho de água E agora tampar E pôr pra cozinhar E aí Vamos lá. 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 Gente, ó, meu feijãozinho depois de 40 minutos já está, ó, prontinho e eu vou dar papar pras meninas. Vou desligar já. Nós já estão com fome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.